Pega! Assim, eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente está sendo vítima De uma sociedade sem controle, de pessoas sem controle Pessoas de bem, né? Pessoas de bem, pessoas de família Que tem filhos, que tem família, que prega e defende de toda forma os valores Os valores da nossa família tradicional brasileira, entendeu? Então eu creio que, de uma forma ou de outra, a gente precisa de uma solução já, agora Não é pra daqui um ano, não é pra daqui dois anos, não Não é pra daqui cinco anos, não E o único cara que pode mudar isso, vocês sabem quem é Então é o seguinte E ele, mais do que nunca, foi uma vítima Muita gente fala que ele prega o morte, o prega não sei o que Não, ela é vítima do que ele está tentando combater, pô Entendeu? Então, isso aí fica um exemplo Pra gente pensar no futuro, num Brasil melhor pra todos nós, tá bom? Se não é mais vítima Com mais uma, entendeu? Oi, entendeu?